Em comemoração ao dia 7 de setembro, a Secretaria de Educação e Cultura realizou entre as escolas municipais um ato cívico para celebrar os 190 anos de independência do Brasil. O evento aconteceu em frente à Prefeitura de Matão. Eu quero deixar claro aqui para toda a população matonense que as nossas escolas municipais semanalmente realizam o culto à bandeira, cantam o hino nacional. Então as nossas crianças sabem reconhecer os símbolos nacionais e cantam o hino, sabem a letra do hino, sabem o que significa ter conquistado a independência e continuar lutando diariamente para a gente reafirmar essa independência do nosso país. Aproximadamente 130 alunos participaram da solenidade, com apresentações de música, dança, teatro e poema. São todas as formas de expressão, de artes que eles trabalham ao longo dos anos nas diversas oficinas culturais que a gente tem em todas as nossas escolas, nos projetos também, como o Pequeno Cidadão. Está aqui também a presença da APAI. Enfim, nós convidamos, além das escolas municipais, a APAI para estar aqui presente hoje. Com uma bela apresentação, os alunos da APAI chamaram a atenção para uma campanha importante, o descarte incorreto do óleo de cozinha sujo no meio ambiente. Nós tivemos todo um trabalho na escola sobre a importância de se reciclar o óleo sujo de cozinha. Foi trabalhado como ele prejudica o meio ambiente. Então nós fizemos campanha no bairro da escola, nós temos o ponto de coleta lá na APAI. E foi trabalhado com eles toda essa parte de preservação. Nosso país, ele precisa que a gente se preocupe com ele, de que maneira, preservando. E nós trabalhamos o óleo sujo. E nós temos o óleo sujo. E aí Legenda por Sônia Ruberti